Você já se perguntou quantas das nossas reações adultas são, na verdade, ditadas por simples reflexos das nossas infâncias? Bora conversar sobre o Oceano no fim do caminho, esse livro aqui do Neil Gaiman. Bora lá! Eu sou o marcio junior e sei que o projeto inocente é ter o espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e graquezas e se você curte esse tipo de conteúdo já aproveita e se inscreve aqui no canal porque hoje é dia de livro, o oceano no fim do caminho de um autor que eu admiro muito, extremamente, uma grande admiração que é o Neil Gaiman e esse livro foi publicado pela editora intrínseca no brasil e a história do livro acompanha o personagem principal que nunca revela seu nome. Exatamente. Isso é extremamente representativo porque é como se você enxergasse a história pelos olhos do personagem, vivendo a vida dele, tomando o papel dele e a sua infância provavelmente não foi semelhante a dele, mas é possível a gente se identificar com os sentimentos no geral que o autor e o personagem principal nos apresentam. O livro começa no seu sétimo aniversário e ninguém vai na sua festa, mas você ganha uma coleção de livros. Exatamente. E o personagem e você vai me dizer que livros são mais confiáveis do que pessoas. E ele ganha um gatinho em um determinado ponto da história, também que chamou fofinho, que é o fofinho no caso e ele conta que esperava que o gatinho o respondesse em uma lingua humana quando ele falava com o gatinho, com o bichano, mas que apesar disso nunca ter acontecido, o gato era um bom companheiro pra alguém que a festa de aniversário não tinha aparecido ninguém. Exatamente. O personagem explica algumas coisas também, coisas que acabaram moldando quem ele era. Ele nos conta que seres vivos não podem ser simplesmente substituídos, conta que não era uma criança feliz apesar de que ele ficava contente, e ele te mostra que espera do seu gato, dos livros, coisas que ele não podia ter li com as crianças que ele convivia na escola, enfim. Só nessa pegada você já consegue perceber a melancolia que o Neil Gaiman sabe transmitir muito bem, sem ser melodramático, e isso é muito importante. É como um conto de fadas exatamente ali, mas quase fatalista. O livro se desenvolve quando o personagem conhece a Larry Hempstock e a mãe e a avó dela também. A história tem como base o encontro do garoto com uma criatura sobrenatural que despertou com o sacrifício de um personagem do livro. Na real, essa morte no começo do livro permite que essa criatura sobrenatural tenha acesso ao nosso mundo e a Larry é uma peça chave na jornada do personagem principal aqui e querendo ou não, na nossa jornada dentro do livro também, porque em tese ela ajudaria o personagem principal a se livrar dessa criatura sobrenatural. Mas mais do que ser uma peça chave, ela é uma salvaguarda. Apesar disso, o personagem principal acaba não seguindo as instruções que ela dá e a criatura se manifesta de diversos modos reais extremamente tangíveis. O Neil, como eu já disse em outros vídeos que tem dele aqui, mistura a fantasia com a realidade e é nesse ponto em que ele faz isso com muito jeito, muito talento na real. A família Hempstock se divide entre o real e o fantástico e a gente que ta lendo realmente nunca sabe se aquilo é a imaginação de uma criança de 7 anos depois de um evento extremamente traumático, ou se aquilo tudo realmente ali foram coisas que ele realmente presenciou. Eu acho que essa é a dúvida fundamental do livro e isso é muito importante identificar em cada leitura que a gente faz e é justamente pela dúvida que a gente acaba se encantando. Porque a gente não trava nessa dúvida, eu não travo nessa questão como se ela fosse realmente um entrave, mas é justamente a dúvida que faz a gente embarcar de cabeça na história. Dá pra compreender? Antes de seguir vou pedir pra você deixar seu like no vídeo, isso me ajuda demais, isso ajuda o canal a crescer e na real eu fico muito feliz com cada like que é contabilizado. Posso contar contigo? Valeuzão, bora seguir porque a gente não tem tempo a perder. De todas maneiras, as Hempstocks mostram ao garoto algumas soluções. Apesar da Lery ser uma criança, eu tenho a sensação de que ela ta ali pra ensinar o garoto e a gente. Todo livro é uma jornada pra ele e que depois de adulto ele acaba revisitando as próprias memórias da infancia e tenta captar alguns desses ensinamentos que ele pode ter perdido ou esquecido nesse meio do caminho. A escrita do Neil é muito característica, ela sempre funde a realidade com a fantasia e sempre de uma linha pra outra e é na infância especialmente que o Neil encontra um campo muito fértil pra fazer isso, porque as crianças no geral tem mais essa pegada, essa facilidade em viver mundos reais anestesiados pela imaginação. É o que eu sempre falo dele e eu acho que tem a ver com a simplicidade do pensamento e da própria inocencia que é muito propria da infancia. Eu acho que o Neil busca dar ao adulto essas sensações que ele teve quando era uma criança que se sentia anestesiado pela realidade. A Lery ensina que seres vivos tem um problema, eles não duram muito e ela usa o exemplo do gatinho. Gatos filhotes num dia, ela mesma fala, gatos velhos no outro. E depois disso fica só a lembrança e a lembrança pode virar um borrão e a personagem ensina como um lago na verdade era um oceano. E como ela mesma pode ser um oceano. E como monstros tem muitos formatos e tamanhos e os monstros podem ser coisas que as pessoas tem medo, ou que tiveram medo no passado, ou que deveriam ter medo, mas não tem. A impressão que o garoto tem é que os adultos não temem nada e que na verdade é um tipo de visão que a gente vê tem um livro do rei Bradbury também, que é o licor de dente de leão, que tem vídeo aqui no canal. E a impressão que ele tem também é que monstros não temem nada também. Mas 40 anos depois, que é quando ele ta relembrando a própria infancia, nos mostrando oceano no fim do caminho, que é na beirada do lago que basicamente marca os acontecimentos do livro, ele sente medo daqueles eventos que passaram. Ou seja, adultos então sentem medo. E ele descobre isso da pior forma possível. Anos antes dele refletir sobre a própria infancia, a Larry inclusive conta pra ele que adultos não parecem adultos por dentro. Não existem adultos, existem crianças crescidas. E essa visão dela faz muito sentido pra ele, mas só 40 anos depois. Ele entende que os adultos carregam o medo por ai, mas numa casca diferente. E mesmo quando a personagem da Larry não esta presente dentro dos acontecimentos do livro, a ausencia dela ensina que nós somos essencias. O livro não menciona isso especificamente, mas nós somos todos essencias. E se a gente é essencia, mesmo que nosso corpo fisico não esteja presente, ou mesmo que ele se vá, somos devolvidos pra cá em determinados pontos. Se a menina é um oceano, se ela enxerga um lago como um oceano, é pelo oceano que ela vai voltar. O personagem mais velho, sentado na beira do lago, ele relembra e a gente descobre que é nas memórias dos outros que a gente vive e morre. É nesse lago particular que é um gigantesco oceano que as coisas vêm e que as coisas vão. De verdade, pra concepção do livro, a gente só morre quando a gente é esquecido pelos outros. Mas quando a gente retorna, seja pra terra, seja pra memória de alguém, seja depois de ir no mercado e voltar, que tandinha ali, já não somos mais os mesmos. Nunca somos, e se somos oceanos, tudo se agita e tudo muda dentro da gente ao nosso redor. E a verdadeira lição aqui do livro é que quando se trata de aprender o que se é e o que não se é, não existe uma maneira correta e errada. Não é simplesmente como, mesmo anos depois de todo o início da nossa história, da nossa própria jornada, a gente olhar pra trás e se perguntar se a gente foi aprovado ou reprovado em questão de ser uma pessoa, que é uma situação inclusive que rola no livro, que me pegou muito na época que eu li, foi o engate mesmo. É da natureza humana ser falível, ser imperfeito, ser errado e errando, talvez a gente acabe descobrindo uma maneira de acertar, mas com certeza é errando que a gente descobre maneiras de simplesmente ser, viver. Agora um comentário ainda mais pessoal sobre esse livro. A primeira vez que eu peguei ele pra ler foi uma coisa insana. Ele é relativamente curto, acho que em 2 ou 3 dias que eu peguei pra ler, eu já tinha finalizado, eu era muito mais novo, muito mais novo mesmo, e eu tava passando por uns conflitos muito pesados aqui em casa com a minha familia. Daí o guima fala que os livros não decepcionam, que os livros salvam a gente e era como se ele realmente estivesse dialogando com a minha situação porque quem olha pra minha estante sabe o quanto os livros já me salvaram. Eu acho que todo mundo aqui já passou na verdade por isso, mas muitas vezes os livros e todo o restante, no caso séries, filmes, hqs que eu falo aqui no canal, mas os livros realmente eram uma fonte muito mais segura do que a realidade pra mim. Eu falei bastante sobre a questão de ser o oceano, mas também mais do que ser o oceano, a gente encontra esse oceano no fim do caminho, que é um lugar de descanso, de reflexão, de se apoiar e eu não tive como não ter a impressão de que o livro em si pra gente era o oceano no fim do caminho. Toda a mitologia que o guima constrói aqui, como as criaturas que vem pro nosso plano, como se existisse uma divisão muito tenue entre um plano e outro, isso é uma coisa muito interessante e eu acho que é isso que ele usa em quase todas as obras dele, de sandman até lugar nenhum, passando por deuses americanos, coisas frágeis, que eu recomendo muito, é como se existissem maneiras de acessar esse fantástico, até que muito facilmente. E no livro a gente não sabe se é tudo parte da imaginação de uma criança traumatizada ou se é realmente um mundo muito fantástico. Mas é o livro, o que a gente lê no momento que a gente tá lendo, como a gente poder se apoiar nisso, é realmente como se o guima fosse transformando cada uma das obras dele nesse portal que a gente pode acessar pra ir pra esse outro plano de uma hora pra outra, de uma linha pra outra. Enfim, mas era isso pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo sobre esse livro que eu acho que é um dos mais fundamentais da minha adolescência. Se você não se inscreveu, se você não deixou seu like ainda, dá tempo, antes do vídeo acabar, já aproveita e ativa o sininho aí porque daí você recebe as notificações dos próximos vídeos, certo? Bom, então aí a gente se vê nos próximos vídeos então. Até mais! E aí